Olá pessoal, tudo bem? Olha só, no vídeo de hoje eu bati um papo com o nosso querido amigo André Bassi, onde a gente comentou sobre essa relação dos juros, do CDI, da queda dos juros em relação aos fundos imobiliários. Um tema muito pertinente que as pessoas gostam bastante, então vale conferir. Inscreva-se no canal e curta o vídeo para que possamos levar ainda mais educação financeira para outras pessoas. E a nossa assinatura Suno Premium está com 30% de desconto. Assine agora e confira todas as novidades, a área de investidor, Suno Portfólio, carteira de renda fixa e muito mais. Baixe agora o e-book Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários e você vai conseguir montar uma carteira de investimentos com os melhores imóveis do país, aprendendo a gerar uma renda passiva mensal. Basta você clicar no link aqui embaixo na descrição. O que fazer durante as quedas do FII? Então pessoal, presta atenção, talvez seja o momento de extrema ênfase desse vídeo agora. O que fazer durante as quedas do FII? A mesma coisa que na alta dos FIIs. Pronto, acho que isso vai sobrar tempo para a gente falar de outras coisas, mas está respondida a questão. Não deve-se mudar o comportamento. Se você muda o comportamento na alta para de baixa, você tem uma alta probabilidade de estar executando o algoritmo da pobreza. E quem executa o algoritmo da pobreza, empobrece. É bem fácil essa. Então, cuidado de mudar comportamento quando baixa. Se você faz uma coisa na alta e outra coisa na baixa, sua riqueza não vai aumentar. Pelo contrário, ela tende a diminuir. Boa, aí fica essa dica. E focar na renda é que funciona. Não, focar na renda. Então, sim, focar na renda ajuda. Ajuda a dar tranquilidade. Abra um extrato de vocês. Vocês vão ver lá os lançamentos azulzinhos, os rendimentos caindo. Isso deveria ajudar um pouco. Não tudo, mas ajudar um pouco. André, e você quando entrou no mercado na alta, isso meio que se perde no tempo, né? André, é difícil falar isso, poxa. 90 e poucos por cento do mercado investe há dois anos. Então, é difícil falar isso para essas pessoas, né? Mas tenta transferir um pouco dessa sua experiência para todo mundo aí. De que no longo prazo, esse ponto de entrada se perde um pouco. Sim. Quando o pessoal está discutindo ações e fala aqui de preço, 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 eu falo para o pessoal perguntar, ah, ok, qual que é o preço dessa ação no último dia de Rock Santero, na primeira vez que passou o Rock Santero? Só para o pessoal brincar um pouquinho. O preço se perde um pouco, pessoal. Por duas razões. Uma, que ancorar no preço, sim, dá um efeito letário, mas é até bom que se perca. E segundo, que a gente perde a noção. O dinheiro de um ano atrás já vale 30% mais do que o dinheiro de hoje. O dinheiro de sete, oito anos atrás é o dobro, dependendo da faixa de oito ou nove anos que você pega, a janela de oito ou nove anos é o triplo. Então, se você olha muito para o número antigo, o número novo deveria ser maior, deveria ser maior. Mas se apegar a um dado, não antigo, mas desatualizado, que tem pouca relação com o seu presente, pode também levar você a tomar decisões deletérias. E a gente fala, e eu sei que falar não tem tanto impacto. Pode encaminhar a segunda ou outra assunto aí, mas eu quero mostrar isso para vocês. Eu estava vendo isso esses dias, porque quando cai, todo mundo discute preço. Eu descobri uma coisa, uma imagem que eu estava mostrando, e resolvi essa questão, pelo menos a maioria das questões do imobiliário, na hora. Eu quero ver se trazer essa informação aqui vai ajudar vocês ou não. Você quer compartilhar já, ou posso dar outro endereçamento enquanto você compartilha? Outro endereçamento, porque ela tem quase que estão de alô, né, a informação. Tá, jóia. Bom, André, eu vou compartilhar uma imagem aqui, que ela pode ser um pouco até chocante para as pessoas. Quer ver? Essa imagem. Essa imagem, ela é preocupante por um ângulo, mas aliviante por outro ângulo, se é que essa palavra existe ou não. Olha, isso aqui é o título NTNB-PCA+, né, 2045. Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe um dado muito curioso, que às vezes está passando desapercebido pelo mercado. 23 de março de 2020. Esse número, essa data te remete a alguma coisa, André Basso? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. 23 de março de 2020, né? Foi o grande colapso dos fundos imobiliários, das cotações, etc., né? As mínimas. E olha só, nesse dia 23 de março, quem comprou um título público, recebeu IPCA+, 4,95. Ele vem lá de baixo de IPCA+, 3,2, na verdade, 3,287, no final de 2019, quando os fundos estavam explodindo as cotações, né? E ele vai a IPCA+, 4,95. E olha que loucura o que eu vou mostrar agora, André. Nós estamos aqui a IPCA+, 4,66. Como diz aqui na nossa terra, estamos a um beiço de pulga, estamos a um beiço de pulga do pior momento da pandemia. Por isso que eu apertei o F1 aqui e trouxe o André Bassi para explicar o comportamento do investidor. A gente está quase voltando naquilo que foi a pandemia. Ai, ai, ai. Tá, então é a minha vez de compartilhar um dado. Mas eu queria comentar isso aí antes de compartilhar esse dado. Deixa eu só esconder valor, esconder valor. Cara, olha a interpretação disso. É uma interpretação horrorosa, assim, que é, nós estamos em juros futuros no pior momento da pandemia, que foi a pior crise sanitária, econômica, blá, blá, blá. Parece história antiga, né? Tem um ano e pouquinho disso. E pode piorar mais, né? Sempre há um assalpão. A questão é se a gente abre jordão no final do poço. Juros futuros, juros de NTMB longa, em tetos relativamente recentes, em teto alto, né? Valor alto. Pessoal, não é a primeira vez que cai. Não é a segunda vez que cai. Então, deixa eu tentar... Essa imagem é terrível, sim. E mostra que a queda tem uma justificativa. Temos uma razão para a queda. E uma razão, ela é previsível? Ela é até previsível. Mas, não tem... Ah, eu sei que não tem apelo e tal, mas... Compartilha essa imagem aqui, por favor. Vamos ver se chega. É. Pessoal, tem tesão de ver carteira. Então, eu não vou mostrar carteira, mas eu vou mostrar retorno da carteira, que é quase tão bom quanto. Isso aqui, pessoal, é a minha conta da XP. Meu cotizador. Eu cliquei em 36 meses. Então, isso aqui é um retorno de 36 meses. E em 36 meses, de novo, nesse meio do caminho aí, tem a pior crise de todos os tempos, segundo os jornais dos últimos tempos. 65% em 3 anos. Divide isso por 3 para saber o meu retorno, mais ou menos, por ano. Com a pior crise de todos os tempos do meio do caminho. Está vendo isso aqui? Eu quero ver se eu alcanço o mouse. Não, deixa eu ver se consigo pôr o mouse lá. Vocês estão vendo o meu mouse, sim ou não? Mas, supondo que não... Cadê? Vou achar a guia aqui. Vai ficar meio estranho, talvez. Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo esse pedacinho aqui? Isso aqui é essa queda que está todo mundo comentando agora. É essa aqui, ó. É menor que o cursor do mouse. Eu espero que vocês estejam vendo. Isso aqui é a queda que vocês estão comentando. Agora, é aqui que sim o preço se perde. E o nosso referencial é muito, 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 muito triste nessa hora. Sem áudio. Aí entra o que você está falando, é perfeito, né? Deixa eu voltar a minha tela aqui. Só para mostrar para vocês que existia vida. Nessa longa jornada do André, ele investiu com IPCA mais 5,90. Vamos arredondar. 5,00, IPCA mais 6. Ou seja, o André investiu nisso. E esse gráfico de 3 anos dele mostra que as coisas andam, né? Mas, André, mas é muito difícil. Você sabe que eu fico refletindo. Às vezes a gente fica pensando aqui nos assinantes, nas pessoas, né? Porque, afinal de contas, as pessoas esperam um posicionamento. Elas esperam alguma informação. E eu sempre fico ali. O que eu posso falar para trazer um ângulo diferente? O que eu posso falar para trazer uma leitura diferente, né? Mas, às vezes, André, eu me coloco no lugar das pessoas. Vamos raciocinar comigo, André. 82. 82% do mercado tem menos de 50 mil reais. É muito difícil essa pessoa tolerar uma variação de patrimônio, sendo que ela pode levar para um prefixado de não sei quanto, IPCA mais não sei quanto, e ainda ser protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Você concorda que esse setup equivocado do produto de investimento talvez seja o nosso maior grande desafio? As pessoas ainda se guiarem, não pelo produto, mas pela rentabilidade exclusivamente? Sim, e lamento dizer que esse problema já tem solução. Ou, na verdade, solucionado está. Porque ele não tem como mudar isso. Então, uma coisa que não tem como mudar, a gente lá pode até lamentar, mas vai ser assim para sempre.